O Atlético estreou no Brasileiro, vencendo o Santos 1 a 0, e ano passado foi o vice-campeão. Assim como no ano anterior, o Atlético entra forte e vai em busca do título, né? Com certeza, acho que a responsabilidade aumentou, onde foi eliminado na quarta-feira da Copa Libertadores, então, a responsabilidade de todo mundo, temos que assumir isso, e entrar forte na competição, até porque todos os cartuchos que a gente tinha, a gente queimou já, então, a responsabilidade aumentou, pela qualidade do elenco, então, a obrigação é brigar de novo pelo brasileiro. Rafael, como que fica o grupo, até você, nessa expectativa, até o anúncio do novo comandante, do novo técnico? Ansioso, né? Ansioso, porque é um momento que a gente precisa, uma pessoa forte nos orientando, então, é ficar todo mundo ansioso, aquele friozinho na barriga, para saber quem que vai assumir, mas a diretoria também não pode se precipitar, acho que o Carlinhos vai comandar o time no domingo, e tem muita qualidade para fazer isso, então, é sentar com calma, esperar o que eles vão decidir. Rafael, qual foi o sentimento do grupo aí, com essa saída do Agui, se foi uma surpresa? E, na coletiva de despedida, ele havia dito que, dias atrás, acabou entregando o cargo, vocês sentiram algo com relação a isso, ou o trabalho transcorreu normalmente, ou se essa declaração é até uma novidade para vocês? É uma dor grande, né? Porque era um cara que tinha um coração muito grande, que se dava bem com todo mundo, era um pai para todos nós, então, é... a gente fica triste, né? Momento de despedida, por mais que seja pouco tempo, mas fica aquele sentimento de tristeza, né? E a gente não sabia que ele tinha pedido para ir embora, até porque ele não deixou que ninguém percebesse isso, então, o trabalho no dia a dia era normal, a convivência era normal, e, quando a gente viu a entrevista dele, todo mundo ficou surpreso, né? Porque, até então, estava tudo certo, foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, mas é um cara que é do bem, que merece todo o respeito do grupo, então, é desejar muito sucesso a ele. Carioca, dos dois treinadores que você trabalhou aqui no Atlético, o Lever Kupi e o Diego Aguirre, são perfis diferentes. O que você espera do próximo treinador, uma mistura dos dois? O que você espera desse próximo treinador do Atlético? Acho que é uma mistura dos dois, está de bom tamanho. Quem vier para o Atlético, tem que ser um cara com perfil vencedor, um cara que sabe que tem um grupo pronto na mão, um time de muita qualidade, e que vai ser cobrado a todo o tempo pelo elenco que tem, então, é que venha para nos ajudar, porque vai ter todo o respeito do grupo de jogadores, então, é torcer aí para que a diretoria acerte na contratação. Rafael, você já falou duas ou três vezes da força do grupo do Atlético, da qualidade que tem esse grupo. Jogando aqui no Brasil, você já deve estar acostumado que quando o resultado não chega, a responsabilidade acaba caindo no ombro dos treinadores. O que você acha que é a parcela de responsabilidade do elenco do Atlético, até aqui, pela eliminação do Libertadores, pelo vice-campeonato mineiro? O que você acha que faltou para conseguir essa classificação contra o São Paulo, principalmente? Acho que faltou, principalmente nesse jogo, a bola entrar. O Atlético foi superior, na minha visão, na minha humilde visão, nos dois jogos que tivemos com ele. Dentro das condições de jogo, principalmente no Morumbi, fizemos uma boa partida, onde eles foram felizes, e na bola parada fizeram o gol. No Independência, na minha visão, fomos superiores também. Tínhamos o jogo na mão, mas todo mundo sabe que 2x0 é um placar muito perigoso, principalmente por ter feito dois gols rapidamente. Então, é difícil falar de quem é a culpa, o que faltou, mas bola para frente, acho que não tem muito mais o que falar. Acho que o futebol não tem muito tempo para se lamentar, principalmente no Brasil, onde a pressão é grande, onde tem jogos em cima de jogos. Então, não dá para lamentar porque domingo já tem um jogo, se a gente perder domingo, a situação pode se complicar mais ainda. Então, é ter humildade, trabalhar quietinho, ir lá contra o Atlético, fazer um bom jogo e procurar vitória. Rafael, até em relação a isso, a questão de responsabilidade que você disse, que aumenta depois da eliminação da Libertadores, alguns times demoram um pouco para sair da depressão, que a gente fala assim, depois dessa eliminação. Vocês conversam sobre isso, a importância de se dar essa volta por cima rápida para o brasileiro também não ficar prejudicado? Tem que ir na marra, né? Não tem tempo para, como eu falei aqui, não tem tempo para a gente ficar lamentando. A situação hoje não é boa para a gente, por tudo que aconteceu, pela eliminação, pela demissão do treinador. Então, procurar fazer um bom jogo, acho que não tem muito tempo para a gente ficar se lamentando. Acho que nada melhor do que vencer depois de uma eliminação, não tem essa de demorar muito, porque o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro é assim. Temos que vencer fora, temos que vencer dentro, se quisermos ser campeão. Então, é domingo chegar, provar que o elenco tem que fazer a diferença, fazer um bom jogo e vencer, para a gente continuar nessa caminhada longa. Rafael, com relação ao futuro, alguns nomes são falados, que podem vir a dirigir o Atlético, que tem um elenco experiente, jogadores que já foram campeões, você já com passagem pelo futebol internacional. Você acha que tem que ser um treinador com experiência também, com esse tipo de jogador, com esse tipo de elenco, ou, por exemplo, uma aposta, talvez como o Fernando Diniz, que vem fazendo um trabalho aí, você acha que encaixaria num perfil como esse? É difícil opinar. Tem treinadores novos, que apesar de serem novos, como o Fernando Diniz, que você citou, já vem há algum tempo fazendo um bom trabalho, principalmente no Aldax, que não é fácil de... O campeonato mais difícil do estadual, o mais difícil é do São Paulo, e o cara foi lá e conseguiu quase ser campeão. E tem os treinadores, teoricamente, mais experientes, que às vezes não são tão competentes. Então, é difícil eu opinar, mas ontem tivemos uma reunião ali, onde o presidente sentou e falou que vai procurar um perfil que se identifica com o Atlético, que se identifica com o grupo de jogadores. Então, quem vir tem que saber que a pressão existe, a pressão vai existir, principalmente pelas eliminações, que é onde a gente precisa vencer o Campeonato Brasileiro. Precisamos brigar, continuar brigando. Então, é ver quem o presidente vai escolher para daqui a pouco estar aí com a gente. Carioca, domingo, uma novidade, de certa forma, grama sintética lá no estádio Arena da Baixada. Muda muita coisa para o time, principalmente para você, que dosa ali o meio campo, que roda a bola no meio campo? Eu acho que não. Eu joguei quatro anos na Rússia com o campo sintético. O estádio do Spartak era sintético. A bola para um pouco. Eu não joguei ainda na Arena, no estádio novo, mas acredito que a bola vai parar um pouco. Mas eu acho que temos que procurar se adaptar ao gramado o mais rápido possível para a gente conseguir criar nossas jogadas. Entre vocês, tem alguma mudança a ser feita? Alguma coisa para melhorar depois dessas eliminações? Final do Campeonato Mineiro, Libertadores, o que mudar no sentimento de vocês, no trabalho de vocês? Alguma coisa tem que mudar. Não sei se é atitude. Cada um dá um pouquinho mais. Porque se estivesse bom, nós teríamos vencido as duas competições. Então é procurar cada um dar um pouquinho mais. Eu acho que empenho, eu acho que não faltou nas duas partidas que fomos eliminados contra o América ou contra o São Paulo. Tivemos muito empenho, mas o jogador nunca pode se dar por satisfeito. Então é procurar dar um pouquinho mais, dar um pouquinho... Todo mundo tem uma autocrítica, onde errou, onde precisa melhorar para a gente conseguir ir nesse caminho aí. Rafael, você citou que ontem o presidente teve uma reunião com todos os jogadores. O que foi dito pelo presidente e pelas outras pessoas que estavam lá, pelos dirigentes, se é que tinham alguns dirigentes, se foi cobrança ou se foi cobrança e apoio? Como é que foi essa conversa entre vocês? Foram as duas coisas. O presidente quer resultado. Ele monta um elenco desse para vencer todas as competições. E ontem a conversa foi bem franca, foi muito tranquila. O Diego foi se despedir da gente. Foi mais para a despedida do Diego. Uma despedida triste, porque todos nós tínhamos um carinho muito grande por ele, mas não falou nada demais. Falou que está com a gente, que vai dar todo o apoio que a gente precisar para a gente ir em busca do objetivo maior nosso. Rafael, é claro que o tempo é muito curto e que o Carlinhos Neves já estava aqui também trabalhando com vocês no dia a dia. Mas você acha que dá para esperar pelo estilo dele, pelo que você já conversou com ele, um time diferente em algum aspecto daquele que vinha jogando até aqui na temporada? Não dá nem para falar ainda, porque hoje que a gente vai saber aqui quem vai jogar, quem tem condição de jogo, tem alguns jogadores que não vão poder jogar. Mas o Carlinhos, a princípio, ele falou que vai manter o padrão do time, o que a gente vinha fazendo, porque mexer agora não seria uma boa opção. Então, é ver o que ele vai fazer para a gente conseguir o nosso objetivo. o nosso objetivo. Muito obrigado.